O Real Madrid de base, se você olhar todas as categorias de base do Real Madrid no próprio site oficial, o nome dele não consta por lá, assim como outros nomes, então há uma dificuldade de informação em relação a esses jogadores da base do Catar, e aí a gente vai segundo a lista oficial do torneio, mas tentando bater essa lista com os sites oficiais dos clubes, nem todo mundo você encontra, aliás, é uma parcela bem pequena que dá pra encontrar. Estranho, hein, muito estranho, olha Demilson se posicionando ali no meio do campo pra também entrar nessa equipe do Brasil, enquanto isso vai ser batida uma falta pelo lado esquerdo, pertinho do pico da grande área, cometida pelo Murraza, lá dentro tem Rodrigo Caio, tem Wallace, tem Luan, tem Lucas Piazon, pra receber a segunda bola, Leandro, que vai se infiltrando também no interior da grande área, partida, pode pintar mais um do Brasil! E é de Rodrigo Caio, é o sexto gol do Brasil! Eu dizia que os zagueiros estavam lá na grande área, ela foi na cabeça, como se tivesse sido colocada com as mãos do Luan! Bela cobrança, cabeceio seteiro no cantinho baixo esquerdo, Brasil seis, Catar, zero Rafael! Rodrigo Caio é forte no jogo aéreo, né, na defesa, no ataque, é uma das características dele, vai embora o Luan, e vai embora justamente após a terceira assistência. Luan ficou em campo 50 minutos, fez dois gols e deu três assistências. Não precisa nem discutir quem é o melhor em campo.